Não é porque votou que tá tal, não pisou na base. Não é porque votou que tá tal, não pisou na base. Não é porque votou, não pisou na base. Não é porque votou que tá tal, não pisou na base. Não é porque votou que tá tal, não pisou na base. Não é porque votou que tá tal, não pisou na base. 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 Vamos, Bruno, vamos levantar a cabeça, grita! Chama, chama! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Dois altos, dois altos! Aê, valeu, valeu, Bruno! Eu vou pegar esse batedor, João! Vamos, fica nele! Cuidado com o flyer, concentração aí! A defesa presta atenção! Vamos pegar! Chama, Bruno! Chama o time! Chama, Luiz! A pressão é dele! Aê, tranquilo! Tranquilo! Quando tem a turma, na frente. Vamos! Vamos, vamos! Aê, tranquilo! Dia na turma, na frente! Vamos! Dois, dois! Não poderia só te dar uma dica, para mim, mais se você, mais ele se limpa. Aê! Vamos lá! Vamos lá, porra! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ação! E aí, vamos aí, vamos aí. E aí 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 Vamos... A defesa dele derra também, foi em jogo! Qual que vai ter 양otada? Deixa o senhor na hora. É isso aí! É isso aí! Vai Piti, vai Piti! Um por um por um! Ê! Ê! É o outro chão da venda aí. Ê! A Jen, a Jen! É a piti! Ó Jens! Sim, mano! Ó Jens! Aplausos 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 Jogê! 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 Jogê, não gira o gol, hein? Tá jogando o gol, a semana tá girando. Vai ganhar isso pra gente, vamos! 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 Vai, Pichy! Vai, Pichy! Vai, Pichy! Vai, Pichy, vai, Pichy! É o tanto da mar! Tá ligado! Vem! 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 Vai, Pichy! Vem! 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 Chama a bola aí, chama! A bola aí, chama! A bola aí! A bola aí! A bola aí, ela! A bola aí, ela! A bola aí! Muita água, toda brancos! O que é isso? 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 O que é isso?